Pelo mundo perdido, vagando Sem descanso, sem paz e sem luz Já no ocaso da vida, chorando Precisava do amor de Jesus Quando tudo jogava perdido Aos cuidados do mestre Bebus E por este caminho florido Me encontrei com o amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Que há de tão saborada com luz Sou feliz, porque tenho comigo O indefável amor de Jesus E hoje em dia te torço, cantando O meu hino de glória a Deus Minha vida fiel vou levando No poder e no amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Minha vida fiel 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 Amor de Jesus